O Lene no escurinho do cinema Cheirinho de churrasco por aqui, cara Deu vontade de chegar em casa e dar um churrasco Mas eu tenho uma tainha pra fazer no forno Tá feliz aqui dentro, cara? Nunca veio aqui passear, né? Quer dizer, tá mais ou menos feliz Vamos ligar Vamos ligar a luz aqui Porque senão não dá nem pra enxergar Vocês dois pretinhos, do jeito que vocês são, né? Nessa escuridão aqui Olha a felicidade Oi, oi, oi É Tá com pulga? Você tá com pulguinha bonitão? Oi, oi Oi, ele quer brincar Ele quer brincar Ele quer brincar Eu tô ligando tonto contigo, cara Nossa, ele nunca veio aqui, ó a felicidade dele Olha a felicidade do meu cachorrinho Oi, 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 ele não quer brincar contigo Oi, 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 oi E a poeira está lá em baixo Aqui quando não tem chinelinho na praia Na praça tem na frente da praça Que coisa fantástica E é um negócio fantástico Né, Jornilinho? Ô, Jornilinho Né? Bonitão Você tá feliz? Hein? Vai brincar ali não? Você vai brincar? Desistiu? Desistiu? Ah, não desistiu nada Mas ninguém quer brincar contigo, cara O Lenin é mais parado que água de poço Né? Depender daqui tu tá roubado Vem, Jornilinho Bom Ali é o HC Hospital de Clínicas Ali foi o hospital onde eu nasci Isso no século passado Ops 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 Ops